Nesse vídeo eu vou te mostrar como ficaria a casa automática com os novos blocos da 1.17 Então roda a vinheta! E aí galera, beleza? Meu nome é Toro e hoje eu estou aqui para mais um episódio de Minecraft 1.17 com a Criativa Squad E aí galera, esse episódio é muito importante porque eu vou finalmente fazer a minha casa até agora aqui na série Eu estou morando nessa cabaninha de madeira aqui no meio desse deserto Eu cheguei para vocês cheio de promessas de virar um sheik árabe, um cara muito rico desse deserto Mas eu acho que o nosso projeto aqui do deserto vai ter que ficar para o futuro Eu quero fazer muitas construções aqui, vocês deram bastante dicas O Zezinho falou para a gente fazer uns prédios gigantes aqui assim, umas torres de petróleo A Isa falou para a gente fazer um porto aqui cheio de barco, umas casas flutuantes Não é só o Zezinho que quer que a gente faça uma cidade gigantesca O Carlos também falou para a gente fazer um centro urbano Mas teve mais sugestão O Master falou para a gente fazer uma vila faroeste, não sei se combina tanto Eu quero construir, acho que algo mais moderno mesmo E o João falou para a gente fazer uma vila alienígena Tem aquelas teorias né, de que foram os alienígenas que construíram as grandes pirâmides do Egito Mas não tenho certeza, ela nunca foi comprovada, não sei A grande questão é, eu estou isolado aqui no deserto E está todo mundo construindo bem pertinho do spawn lá Está uma vizinhança muito legal e eu quero morar junto com todo mundo Então hoje eu vou velejar em direção ao spawn de volta E a gente vai deixar para construir aqui no deserto no futuro Mas eu vou levar os meus itens é claro Então, no último episódio eu tinha terminado o vídeo na minha mina Só que, olha só, a minha mina é bem aqui ó Descendo nessa escadaria vai até lá na minha base de mineração Nas novas cavernas da 1.17 Eu cavei a escada para sair de lá e eu saí aqui no meio do deserto Eu consegui bastante itens, mas o que eu não consegui muito foi diamante E enquanto a gente estava na nossa mineração, nos roubaram Sim, nos roubaram Na verdade não foi bem isso Eu achava que tinham nos roubado, mas na verdade foi uma trollagem do Muca Ele escondeu os meus diamantes aqui embaixo Olha isso aqui velho Os meus diamantes estão aqui embaixo da minha casa Onde eu nem esperava, olha só mano E agora eu tenho 10 diamantes aqui Eu vou poder melhorar minhas ferramentas Porque por enquanto, olha só, eu estou usando coisas de ferro e de pedra ainda Mas eu nem tenho tanta coisa assim de valiosidade, né mano Eu tenho os ouros, alguns... Deixa eu ver, eu vou levar só o que for bem importante Porque depois a gente vai voltar para cá, para o deserto mesmo Mas essa trollagem no Muca não foi a pior do servidor Eu não sei qual foi a pior Se foi a casa do Ligols que foi explodida Ou se foi a trollagem que o Muca fez com o Fiorip e encheu a casa dele de obsidian Eu vou mostrar para vocês Mas antes da gente chegar lá na vila da rapaziada Eu vou precisar coletar bastante desse bloquinho branco aqui, ó Que tem nesses depósitos de amestista É a tal da calcita É a nova pedra do Minecraft 1.17 Porque eu vou usar bastante dessa pedra aqui Para construir a nossa casa E olha só, enquanto a gente estava dando mole aqui, ó Os cristais de ametista já cresceram Se liga, mano Mas é isso Vamos coletar bastante aqui Desse bloco bonitão Que é a calcita E olha só Coletamos bastante calcita aqui Inclusive coletamos também bastante ametista Já que a calcita a gente encontra nos depósitos de ametista Eu acho que eu sou o participante com mais ametista do servidor Eu não sei como que eu vou levar tudo isso aqui lá para o spawn, na verdade Eu precisaria de um burrinho de carga Ou já que eu sou o cara do deserto Chega aqui do deserto Eu tinha que ter umas lhamas Aquelas que a gente pode levar várias, né? Como se fossem tipo uns camelos Eu acho que eu vou ter que levar parte dos meus itens E depois eu busco o resto Eu também tenho que buscar a minha caminha E é, manos Por enquanto a gente vai dando um adeuzinho para esse deserto Em breve a gente vai voltar Eu quero agradecer demais as sugestões de vocês E as ideias de construções aqui para a nossa base Mas é, eu tive uma ideia um tanto quanto diferenciada Para a nossa casa inicial E vai ser um tanto quanto chamativa Eu acho que vocês já viram no título e na thumb Olha só, eu acho que eu já estou avistando ali A ilha do spawn É essa, a ilha de pinheiros Agora só falta encontrar a vila da rapaziada E eu vou ser o novo vizinho deles Ah, e tem uma coisa muito importante Que eu quero ver se eu faço Que é pegar emprestado de alguém alguma camiseta, mano Olha só, eles estão online aqui, ó Tem o Cadu, tem o Muka, tem o Feoripe Todo mundo online, eu vou ver se eu encontro eles lá Para ver se algum deles pode me emprestar uma camiseta Para eu tapar aqui o meu amiguinho que está de fora Finalmente, mano, eu estou com muito frio nessa barriga Ó, vou mandar aqui para eles Estão sentindo? Sentir o quê? Hum, cheiro de hidratante para bigode Estou na área aí, galera Chegamos aqui na vizinhança Já tem aqui, ó, uma mesa de encantamento Não sei de quem é Ali já tem a loja da Nike do Feu Ali é a casa do Chip, eu acho Cadu, já quer saber onde eu estou? Não sei, não sei onde eu estou Estou escondido Ali tem a casa do Breno, eu acho E aqui tem a casa explodida do Ligals Olha só, mano Sim, explodiram a casa do Ligals Muka, oi, Muka, oi Opa, alô Como é que você está? Calma, o que é isso, mano? Isso aqui Escapou, escapou Estava muito apertado aqui Ah, estou levando tiro, mano Parece que eu estou no Morro da Alemã aqui Aqui é o Alemão, né, pô? Ah, é verdade Muka, eu preciso que tu me guie aqui Que tu faça um breve tour Me mostre a vila da rapaziada Chega aí, que aqui Logo do lado, mano Já temos a base do Xixi Olha só É o abrigo dele aqui, né? É, mano O castelo anti-varden Muito bonitinho Muito legal Nossa, sobe aqui, sobe aqui Eu acho que aqui dá pra gente ver tudo de longe Olha só, velho Tudo que o sol toca é meu Ah, é? Eu estou vendo ali, ó A toca ali A farm de villager Nossa, tem o Iron Goblin ali, velho Exatamente, mano A farm de ferro já está funcionando Não precisamos mais de você É isso Não preciso mais fazer a farm de ferro, galera Ó, já está funcionando Mas, ó Eu estou reconhecendo Aquela lá é a casa do Feu? Não, mano Aquela lá é a casa do Berne O que? Eles, pera Eles têm casas iguais? Exatamente Mas eu não sei Que esses cariocas do servidor Têm a pira de fazer a casa Debaixo da terra, mano Se liga Ué, mano Não sei Acho que a polícia Não procura Debaixo do Xã Ah, é o esconderijo deles, mano Aí, Tony Chega aí, mano Que eu Eu não tive dó Nem piedade do Feu, mano Ele mereceu O que? Tu encheu a casa dele inteira De obsidian Tá tudo maciço, velho Meu Deus Como vocês sabem, né Eu saquei um templo do oceano inteiro Na obsidian Agora Sim, velho A casa dele A saquei com a casa dele inteira Nossa, coitado do Feu Espero que tu pegou leve Na minha trola Olha ele ali Olha ele ali Oi, Feu Rapaziada Vocês estão ouvindo quebrar minha casa aqui, mano? Não, eu nem tenho picaria de diamante Eu tô muito triste, cara Eu não me Agora Agora eu tô sem casa, por enquanto Mas É Mas o que? Eu tô vagando aí pelo mundo Pelo menos Tu pode se hospedar na tua lojinha ali de cobre, né Pois é, mano Eu tava lá agora A lojinha tá até fechada Com a partida fechadinha, mano Porque eu tava com uma mimica Seguinte Ó, eu preciso de vocês Eu preciso que alguém me empreste uma camiseta, mano Porque eu tô aqui, ó Com o umbiguinho de fora, velho Ah, que isso, mano Você não se imprimou, não? E agora a gente tá entrando no inverno E eu tô sentindo muito frio Eu preciso de uma camiseta emprestada Alguém tem? Ô, velho Eu até te emprestaria Ah, não, não, não Se bem que Eu deixei uma camisa na casa do Cadu Ah, então vamos passar lá, mano Eu fui trocar roupa lá E eu acabei esquecendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Então, Antônio Você vai lá se trocar, mano Eu vou lá pro meu lado Fazer minhas coisinhas Porque isso Essa casa de obsidian aqui Me deu uns atrasos Agora a gente vai resolver tudo Parou, Vucato E, mano Tônigo Tu viu o mega Nintendo Switch Que o Cadu fez ali, viado? Não vi Vai tá muito brabo Aquilo ali é a famíliade de cana do Cadu Que ele fez Aham Acho que ele deveria refazer Ali E aqui é o Nintendo Switch, mano Olha aqui, velho Ah, tô vendo Pera aí que eu tô do outro lado Tenho que fazer um parkour aqui Ô, mano Tem até telinha e tudo, velho Película de vidro e tal Nossa, os botãozinhos aqui Sim, ó Ficou muito legal, tá ligado Fechou todo o meu stand Caraca, que da hora Ali dá até pra jogar, mano Olha lá, ó Vira pra esquerda aí Ô, Cadu Pera aí, deixa eu clicar no botão aqui, ó Cliquei Ai, o Cadu acordou ali Opa, ele, cara Alô Ô, Cadu, mano Se liga, velho A gente veio aqui Porque o Tônigo tava precisando De umas camisas E lembra da última vez Que eu esqueci minha camisa aqui, mano? Ah, a camisa do Ló, mano? Ah, a camisa do Ló Do Love, né? É, mano Ó, você tem que me devolver ela, velho Rápido Pode deixar Eu acho que ela tá Pera aí, rapidinho Deixa eu ver se tá ali dentro, mano É coisa rápida Deixa eu ver Ah, não Não, não tá aí Eu acho Não, ela tá aqui, ó Ela tá aqui no armário Pera aí Deixa eu pegar ela aqui Ah, tranquilo então, mano Olha só, mano A camiseta do Ló Eu tô muito bonitinha em você Mas Mas é minha, velho Olha só Eu vou avisar pro Bernie Que você tá fazendo a metadinha com ele agora, Tônico Mas não pode ser por muito tempo, não Isso aqui é só Ah, tá bom Pode deixar Ficou muito mais bonita do Tônico Essa camisa, velho Ô, na moral Tônico, tinha uma foto comigo Ela também ficou muito bonita Eu te ganhei Eu te ganhei Você é louco, ó Vou baixar no Instagram, velho Muito obrigado, Feu Agora eu não sinto mais friozinho no meu umbigo Eu vou lá Rapaziada, vou construir minha casa aqui Boa construção, meu querido Ó, toma cuidado pra eu não rasgar ela Eu tenho um carinho muito grande por ela, mano E eu também vou tentar não encolher ela também Que nem eu fiz com a minha camiseta É, tá bom Beijão, Tônico Tônico, beijo Falou É, pois é, galera Agora a gente já tem uma camiseta tapando a nossa barriguinha Pior que coube certinho Não fui só eu que engordei um pouquinho É pelo jeito Se a camiseta era do Feoripo Quer dizer que ele tava gordinho que nem eu Só que ele esconde embaixo da roupinha dele Mas olha só Eu já me adiantei E já trouxe todos os itens aqui A gente tem muito item de construção As pedras já estão assando aqui E eu já escolhi também o lugar Que a gente vai construir a nossa casa Que vocês já viram no título e na thumb E sim, a gente vai construir A casa automática Com os novos blocos da 1.17 Deixa eu pegar umas pedras aqui, ó Porque eu quero já começar a fazer as marcações O piso dela vai ser com essa pedra lisa aqui Ela vai ser bem grande, na verdade É, vocês conhecem, né A casa automática é a casa do Vinicius XIII Na série de survival mais famosa do YouTube Que é a casa automática O que lá originalmente é de quarto A gente vai fazer aqui com essa pedra nova Que é a calcita E em cima desse primeiro andar aqui No segundo andar dela Tem um detalhe que é feito originalmente de pedra A gente vai usar essa ardósia polida aqui Que é só pegar a ardósia e botar na crafting table Pior que ela é bem bonita Eu acho que vai combinar demais E outra, vai ser uma casa Por mais que seja a casa do Vinicius XIII, né Que a gente esteja fazendo Ela vai ficar bem original Porque vai ficar com uma cor diferente, olha só Dá pra ter uma ideia de como que ela vai ficar Só com essas marcações Talvez não Tem que ter muita criatividade É, mais ou menos Mas eu acho que vai ser legal A gente morar na casa automática Aqui no servidor Pelo menos por enquanto No início da série Os outros participantes vão ficar Ué, como assim? Do nada, brotou a casa automática Aqui no server? E a galera tá evoluindo a construção aqui Eu já fiz mais ou menos toda a marcação E eu me dei conta de que eu vou precisar De muita areia Muito painel de vidro Porque tem janela ali Tem janela ali Tem janela aqui E tudo tem janela Claro que falta preencher o chão Aqui na frente, ó Tá tudo um descampado Eu vou ter que cobrir com terra Toda essa parte E ajeitar o terreno aqui, ó Porém, nesse exato momento Olha aqui Eu tô sem nenhuma comida, mano Eu tô passando fome Daqui a pouco eu começo a morrer A gente vai ter casa Mas a gente não vai ter vida, né A gente vai acabar morrendo de fome E eu fiquei sabendo Que o Breno aqui no servidor Ele é... Ai, caiu No buraco Que o Breno aqui no servidor É o padeiro Ele fez uma plantação gigantesca De trigo Não, e ainda por cima Ele também fez um cercado gigantesco De vacas Então ele é o cara Pra gente mendigar um pouquinho de comida Olha só E aí, mano, golem Tudo bem? Bate aqui Ixi, melhor não Melhor não Quê? Breno? Oi, Tony E aí, mano? Mano, o que você tá fazendo aqui Perto da minha base? O quê? Não, eu vim aqui te procurar Eu preciso de comida, Breno Comida? Ah, cara, você falou com a pessoa certa Porque, ó, você pode escolher Eu tenho tanto bife quanto pão O que você quer? Churrascão ou cacetinho? Ó, mano Bife eu já tenho aqui, ó Na minha mão E pão você vai ter que coletar na plantação Então eu acho que bife é mais fácil É, bife é melhor Bife é melhor Preguiça Já tenho aqui dois peques Muito obrigado, muito obrigado Eu tô muito feliz Porque eu me juntei à vizinhança aqui Agora eu tô construindo a minha casa Se liga Uh, eu não vi ela, véi Deixa eu ver É, porque eu tô construindo ela agora mesmo Eu acho que dá pra ver daqui Tá, pega, mano Que isso? Você tá construindo uma casa Olha isso A loja do Fioripi não é nada Perto da sua casa Então, no caso Eu gostei que a gente tá usando A mesma paleta de cores aqui, né Tipo, todo mundo tá usando Os novos blocos da 1.17 Ah, pode ir pra, véi Nossa, esses blocos são bonitos E combina, né Moderno ali e tal Aham Não, a gente percebeu, né De onde é que veio essa casa É... A força dos 13, né É, a casa automática Só que com os blocos novos Se liga, mano Tá parecendo um shopping isso aqui Caramba Ô, mas ainda falta Muita coisa, né Ainda tem que fazer o chão aqui Falta, falta Nossa Inclusive, ó Se tu tiver uma pá contigo Tu pode me ajudar a pegar as areias Aqui, ó Pazinha de ferro Oh yeah Pra gente fazer as janelas, tá ligado? Ah, tá Que cor que você vai usar aqui, mano? Acho que vidro normal mesmo Mas o ideal seria fazer Botar um vidro fumê, né Um... É, verdade O novo vidro Ó, eu tenho o Lutin na minha espada, então Tu tem Lutin? Ah, beleza Então... Então dá pra coletar umas tintas E umas areias, ó Aqui, pelo visto, já estão coletando areia Nossa, véi Olha esse lago Que coisa bonita, né, véi Que você já tinha visto? Que legal, mano Ele é bem redondinho Dá pra... Dá pra enfiar ele um pouquinho aqui Ixi, o que que tá escrito aí? Tá escrito o enigma que eu fiz pro chip Deixa eu ver Talvez você tenha visto uma montanha Bem alta no spawn Mano, eu fiz ele vir até aqui Depois de voltar lá pra montanha Nossa, coitado dele Aí, já coletamos aqui umas areias O Breno tá ali matando Azulinha pra gente Olha lá Ah, véi Vamos pegar aqui os corantes Ó, já tô com 10 Ei, mas ficou meio feio isso daqui, né? Caraca, véi Parece aquela empresa lá Que deixou um filetinho só de barreira E explodiu a área É, mano Vai destruir essa barragem aí Aí, Breno Só colocar aqui no baú os materiais Muito obrigado pela ajuda O que eu puder te retribuir O que que você precisa Então, eu vou precisar de muita cobblestone Porque eu não sei se você lembra Mas no primeiro episódio da série Eu peguei a mob trap, véi Ah, é, mano Eu fiquei com a farm de ferro Vou ter que fazer ela aqui atrás dessa casa, eu acho Mas tu precisa de... De que pra mob trap? 20 a 10... Não, uns 10 a 20 packs de cobblestone, mais ou menos Caraca, mano Eu posso te ajudar a coletar Na verdade, por enquanto eu não tenho nenhuma cobblestone aqui Eu tenho bem pouquinho Mas eu posso coletar um pouco e eu te entrego, beleza? Então, beleza Aí eu te recompenso por alguma coisa Ou isso aqui já deu? Que isso, cara Já me ajudou demais aqui Muito obrigado Ah, então, beleza Quando eu entregar lá os pedregulhos Eu dou uma passadinha e provo teu cacetinho também Beleza, mano O pão francês Vai Falou Falou, Tônico E olha como o servidor da enxada tá lisinho Eu tô construindo aqui, ó A parede como se eu fosse um pro play de Skywars E nada de lag, véi Quase tudo pronto Agora eu vou colocar as janelas Eu acho que os nossos vidros já assaram ali nas fornalhas E aos pouquinhos vai ficando tudo pronto aqui Até a fonte, ó Tá tudo pronto Só faltava isso E eu vou ver se tem alguém online aqui no servidor Pra ver o resultado final com a gente, ó Tem o Chip e tem o Bernie Já que o Chip mora aqui na frente Vamos ver se ele tá ali na casa dele Vamos até o castelinho ali, ó Abrigo anti-wardel Chip, Chip Que isso Ritual E aí, Tônico Ah, cara Eu tô aqui Toda semana eu faço aromatização aqui da casa Que isso, véi Tá bem cheiroso Mano, não tá cheiroso Já não tá sentindo o cheiro, ó Ai, mano E aí, véi Como é que você tá Nossa, eu passei aqui mais cedo Com o Muka na tua casa A gente deu uma olhada aqui na tua torre de vigia Que isso, véi Mano, isso aqui é o que eu faço Pra vigiar todo mundo aqui Ver se alguém tá fazendo coisa errada Aproveito e pego aqui, ó Pego aqui, minha luneta, velho Ó, ó Dou uma vista aqui geral no mapa Se alguém tá fazendo coisa errada, tal É, então Eu acho que tu consegue ver uma coisa nova aí na tua visão Mano Que que é isso, véi Vinícius 13 entrou no mapa Que que é isso? Pois é, véi Ali é a casa automática Só que os blocos são bons 17 Vamos mostrar, Chip Aquela é minha nova casa aqui Nossa, cara Que bonito, véi Pior que ficou muito legal E combinou com o resto das construções, ó Todas na paleta preta e branca É, cara Pior, né Esses blocos novos Só tem esses blocos preto e branco Mas é mó bonito Cara, você replicou direitinho A casa automática, véi Igualzinha Quer dizer, mais ou menos, na verdade Ela tá cortada ao meio Mas, ó Ficou muito bonita, véi Ficou lindo Ficou? Eu diria que tá mais bonita que a original, hein É Eu diria isso Eu quero ver se quando lançar 1.17 O Vinícius 13 não vai reformar a casa automática, né Tá precisando E aí, hein A casa automática tem porta automática Cadê? Cadê, Tônico? Ah, não Não tô vendo Eu não sou o cara da Red Store Eu sou o cara da construção E não, hein Ó, gente Eu tinha uma ideia muito boa, tá Eu vou fazer o seguinte Aqui tá faltando interior, com certeza Mas eu quero ampliar essa casa aqui pra trás E eu vou encaixar aqui uma casa medieval Nossa, mano Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer aqui atrás a casa do Forever Aí de um lado é a casa do Vinícius E a outra do Forever Nossa, ia ser muito bom Que aberração que ia ser aqui Qualquer coisa ia ser melhor do que a minha barraquinha lá do deserto Mas pelo menos agora eu tô morando perto de vocês aqui Eu consigo ver as construções da galera É, cara Isso aqui Agora a gente é vizinho um do outro Quanto mais gente aqui na vizinhança, melhor O problema, sabe qual é? Já me roubavam eu morando lá na PQT E agora? Olha aqui o diálogo Agora não tem mais nem item, ó Cadê? Ah, mano Mas eu já tô preparado Não, e outra Sabe o que é bom? Eu tô querendo fazer uma loja Porque, ó, se liga Eu consegui muita ametista Eu sou o cara da ametista E já que o Fioripi tem uma lojinha de cobre Eu vou fazer a minha lojinha de ametista, mano Nossa, aí é a concorrência, né? Vamos ver qual loja que vai lucrar mais Essa lojinha aqui do Feu, mano Cobre tá com nada Ninguém quer comprar E já tá também ferrujando aqui o símbolo da Nike, ó É, coitado, velho Nossa Tadinho do Feu Mas é, galera Esse foi o episódio de hoje Agora a gente não é mais o sem teto A gente não mora mais numa tendinha Agora a gente mora na casa automática Só que com os blocos da 1.17 Claro que a gente não vai morar aqui pra sempre Mas pelo menos agora a gente não é mais o sem tetos Digam aí o que vocês acharam E marquem o Vinicius13 no Twitter Pra ele Pra cobrar ele Pra ele reformar a casa automática Quando sair a atualização 1.17 E cobrem o Tônigo Pra fazer essa porta automática aqui, hein Que meu Deus, velho Olha só Deixa aí nos comentários Todo mundo Hashtag porta automática, Tônigo Vai Quero ver ele não fazer Ah, não, mano Olha aqui, ó Funciona perfeitamente a porta Dá pra ir pra um lado e pro outro aqui, ó É, mas funciona pro zumbi isso aí também, sabia? Ah, não, mano Mas é isso aí, galera Muito obrigado por assistir até agora Eu vou ficando por aqui Então é isso aí Aí, ó Com a camisetinha do Love Falou! Tchau!